Cabeça pra cima Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima, todos os dias trazendo pra você temas relevantes que fazem a gente refletir um pouco mais sobre a vida e de forma que a gente possa tornar os nossos dias de fato melhores, né? É muito bom contar com a sua companhia, saber que você está aí do outro lado acompanhando a gente, assistindo o programa, validando aquilo que a gente faz, olha, é tão bom receber as mensagens de vocês, quando vocês têm mandado, tanto os semeadores mandando, né, pra WhatsApp dos semeadores, mandando também pro nosso Messenger, pro nosso Facebook, muito bom, faz toda a diferença receber as mensagens diariamente de vocês, falando sobre a nossa programação, falando especialmente sobre o Cabeça pra Cima e o quanto você tem sido abençoado com a nossa programação, com o nosso programa. Muitíssimo obrigada mesmo pela sua companhia, nós estamos aqui pra isso, pra abençoar a sua vida, pra levar o amor de Jesus até você, através da programação que fazemos aqui, e é muito bom saber que estamos atingindo esse resultado. Mas eu queria dizer pra todos vocês que esse resultado a gente não consegue sozinha, temos uma equipe toda que trabalha a cada dia pra poder fazer esse programa chegar até você. Mas nós temos também pessoas que são telespectadores, como você, talvez, mas eles diariamente oram pelas boas novas, eles contribuem financeiramente, pra viabilizar que a gente possa cumprir os nossos desafios e estar aqui, 24 horas por dia, transmitindo Jesus. Querido semeador de boas novas, muitíssimo obrigada pela sua visão, pela sua decisão de semear no reino de Deus. Que o entendimento de que você semeia em terra fértil, de que a boas novas, ela é uma missionária, levando o íde de Jesus, levando a palavra de salvação a todas as criaturas, jamais saia do seu coração e da sua visão. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Que esse Senhor, que também toca o teu coração, ele possa atender os desejos que estão aí, às vezes escondidos. Que ele possa manter a sua boa mão sobre a tua vida, a vida da tua família, te cobrindo de graça e de misericórdia todos os dias. Benção pra todos vocês que nos acompanham e muitíssimo obrigada pela companhia de cada um de vocês. Cabeça pra Cima de hoje, a gente vai falar sobre um tema que é muito importante a gente refletir sobre ele. A gente precisa, de fato, parar e pensar sobre essa questão. Quando a gente vai lá no dicionário e busca o significado da palavra adotar, a gente vai ver que ali está dizendo que adotar é, na verdade, acolher, aceitar, assumir, é também escolher, é também optar. Todo sentido, não é? Essas palavras fazem todo sentido. E muito mais sentido elas fazem quando elas são aplicadas, por exemplo, a questão de adoção de uma criança, de um bebezinho, não é mesmo? Pois é. Mas quando a gente para pra pensar em adoção, tem uma questão que ela não quer calar. A gente fica se perguntando o que acontece no nosso país, que temos tantas pessoas querendo adotar crianças. E temos uma fila enorme de crianças aptas para adoção, mas essa fila não anda. O que acontece? Qual é a verdadeira dificuldade com o processo de adoção em nosso país? É o que a gente quer entender no Cabeça pra Cima de hoje. Vamos conversar sobre adoção. Começamos com o nosso informativo. Há 5.600 crianças precisando de adoção no Brasil. Mas a maioria não se encaixa no perfil desejado pelas mais de 30 mil pessoas querendo adotar. Para cada uma delas, há seis adotantes que poderiam ser seus pais, mas não são. Esses são dados do Conselho Nacional de Justiça. Ocorre que apenas 6% das crianças aptas a serem adotadas têm menos de um ano de idade, enquanto 87% têm mais de cinco anos. Faixa etária aceita por apenas 11% dos pretendentes. A questão racial também pesa. 67% das crianças não são brancas, mas 26% dos futuros pais adotivos preferem as de cor clara. O perfil das crianças na fila de adoção pode ser explicado por sua origem. A maior parte delas vem de setores vulneráveis da sociedade, o que também influencia na infecção pelo vírus HIV. 92 crianças com o vírus da AIDS estão na fila geral de adoção do Brasil. Pois é, né? Certamente estão nessa fila e será que elas serão adotadas? Será que alguém vai olhar para elas e querer adotá-las? Hoje a gente quer conversar sobre adoção. A gente quer mais do que conversar, a gente quer mesmo refletir sobre adoção. E quem sabe tocar o seu coração? Você está pensando em adotar uma criança? Quais são os seus parâmetros na hora que você pensa em tomar essa decisão? Para falar sobre esse tema e nos ajudar com informações absolutamente relevantes, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Liliane Lobianco. Liliane é psicóloga, é conselheira tutelar. Tempo que eu não voltava aqui, menina! Bom ter você aqui. Obrigada, Celeste. É um grande prazer retomar estar aqui com vocês, com um programa que tem um grande compromisso de informar a população, trazendo informação de não só como as coisas se constituem no campo legal, mas no campo humano. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês e poder estar trazendo um pouquinho da minha contribuição nessa relação com a questão da adoção. Bacana, bacana! Tem um monte de pergunta interessante aqui para vocês ajudarem a gente, né? E também com a gente hoje, tenho o prazer de receber a Rosângela Chacon. A Rosângela, ela é diretora do Casa Lar, do Dona Meca e também do Casa Lar Baltazar. Três instituições voltadas aí para menores, adolescentes, a gente vai já já entender o que elas são. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Um prazer é todo nosso de estar aqui, né? Esperamos contribuir com esse momento tão especial, né? Falar da adoção é um momento muito especial e esclarecedor. Verdade, verdade. Gente, assim, né? A gente fala tanto em adoção e essa questão, quer dizer, a gente tem seis, qual foi o dado ali? Uma criança para cada seis pessoas querendo adotar, né? Então, seis pessoas interessadas, seis para um. E ainda assim, tem uma fila enorme de crianças, elas não saem, né? Elas não são adotadas. O nosso sistema de adoção aqui no Brasil, ele comparado ao resto do mundo, como é que é? Ele é muito complicado? Como é que é isso? Bom, eu acredito que não é tão complicado assim, né, Celeste? Eu acho que existe todo um trâmite, né? Que é necessário que seja feito, né? A gente se depara com um processo judicial que se dá, né? Para habilitação dos casais que têm interesse em fazer o processo de adoção. E aí tem todo um trâmite que eu acho que deve durar aí em torno de oito meses, no máximo um ano, para que esse casal se torne apto a adotar uma criança. Eu acho que é o período de uma gestação, né? E assim, a gente ouve muito as pessoas falarem da burocracia, né? Eu estava vendo aqui, a gente estava observando o texto que iniciou o programa, e assim, foi muito feliz o jornalista que fez o... que trouxe as contribuições, porque ele fala, né, dessa dificuldade do perfil, né, traçado pelas famílias, né? E aí, mais adiante, a Rosângela pode falar um pouco que ela está nessa relação direta lá no abrigo com as crianças, o perfil é diferenciado, né? Se você olha na sua grande maioria, as famílias querem bebês, né? Crianças brancas, crianças bebês, e isso dificulta. Porque a realidade do Brasil, que é um país miscigenado, é outra. Pois é, eu quero aprofundar um pouquinho nesses detalhes, mas ainda uma questão assim. Essa realidade que você apresenta dessa forma, até mesmo antes de ouvir um pouquinho a Rosângela, ela é muito diferente da realidade de outros países? A mentalidade, a burocracia em outros países é diferente daqui do Brasil ou é similar? Não precisa ser igual, mas você tem noção disso? Eu acho que as pessoas que procuram as crianças para adotar, elas estão procurando, né, a complementação do seu núcleo familiar, né? Então, tem que ser uma criança que pareça com aquele núcleo familiar, tem que ser uma criança que seja um bebê para que ela possa se integrar com aquela referência da família que está sendo constituída. Só que a relação com a adoção, ela é muito maior, é para além só da semelhança física, a adoção é um ato de amor, né? Quando você adota, você traz para você aquele ser, aquele indivíduo e a palavra, né, você estava caracterizando o que a gente entende como uma adoção, é trazer para essa relação de proteção, é trazer para essa relação de cuidado, proteção e zelo, né, e integrar independente das referências, né, do nosso desejo, do nosso ego. É exercitar essa relação de amor e cuidar independente da idade, independente da cor, né? É escolher estar com aquele ser e conduzi-lo pelo caminho que tem que ser conduzido. Escolher, adotar, assumir, eu gostei muito das definições, né, do dicionário, porque eles já dão uma direção, né, para o que é esse processo de adoção. Você que lida com esse dia a dia, né, da realidade dessas crianças, como é que você vê o processo de adoção no nosso país? Ele facilita, ele dificulta? Salete, eu hoje vejo como, assim, muito mais facilitador do que anteriormente. E com muito mais segurança, tá? Até porque, o que que ocorre? Quando uma criança, ela chega no abrigo, né, vou te dar um exemplo. Se ela chega direto da maternidade, a mãezinha vai à maternidade, tem a neném, deixa a neném lá. Muitas vezes, até sem registro, tá? Então, o que que ocorre? Essa criança, assim que ela recebe alta, ela vem para a instituição, vem para o abrigo. Ali, quer dizer, passamos nós a ter toda a responsabilidade daquela criança. A maternidade deverá ter dados dessa mãe. Então, o que que cabe ao Ministério Público, né? A verificação desses dados, né? Na verificação desses dados, dessa mãe, endereço, telefone, a equipe técnica do abrigo vai em busca desta mãe. Para saber as razões que a levaram a isso. E muitas vezes, tem um pai, tem um avô, que mesmo essa mãe omissa do compromisso dela materno, esse pai, esse avô, ele quer se compromissar. Não, eu quero pegar a guarda do meu neto, do meu filho, não é? E aí, o que que ocorre? O Ministério Público, a juíza, a promotora, a defensora, de maneira nenhuma, ela pode disponibilizar essa criança para adoção, enquanto ela não estiver segura, tá? Do abandono de fato. Enquanto ela não estiver segura. O que você está colocando, portanto, é que essa decisão de deixar a criança, né? Eu nem quero usar deixar a criança, não. De dar essa criança para adoção, né? De disponibilizar. Disponibilizar. Isso, bacana. Obrigada. De disponibilizar essa criança para adoção, não é uma decisão única da mãe. Não. Não, é da família, na verdade. Também, também. Precisa ser. Porque cabe, né, todo o abrigo, tem uma equipe técnica, de psicólogo, de assistente social, que aqueles endereços que foram colocados na maternidade, eles têm que ser investigados para ver a viracidade. Logicamente, né, uma criança que é abandonada na rua, que muitas vezes não se sabe nem o nome, nós já recebemos crianças assim, que são largadas, né, em lixeira, debaixo de viaduto, enfim, não tem como identificar algum familiar, não é? Então, nesse caso, tá, excepcionalmente, essa criança ainda se aguarda durante um período, aquela criança, para verificar se através, né, da televisão, alguém se pronuncia. Caso isso não aconteça, aí, né, logo a seguir ela vai, né? Nós tivemos casos, né, e não foi um nem dois, de crianças que foram abandonadas aqui no Rio de Janeiro e o tio, um avô, no Nordeste, em João Pessoa, no Rio Grande do Sul, em Salvador, né, que são as famílias extensas, requereram, tá? E aí, quer dizer, tem um trâmite que a juíza, né, nem a promotora podem inicialmente destituir a família, tá, para que realmente possa haver adoção. Da sua responsabilidade, né? Então, porque é anteriormente, quando, né, há muitos anos atrás, onde nós chamávamos os abrigos de orfanato, tá, então, eram os típicos orfanatos. O que que acontecia? A criança ficava nos orfanatos e não se tinha notícia, né? Então, hoje, o processo já é completamente diferente, tá? Essa mãe, mesmo com todas as dificuldades, seja por negligência, por maus tratos, antes de ir para a adoção, ela é ouvida em audiência, tá? Muitas vezes, porque a primeira questão da criança é ficar com a família, né? E não ficar para a adoção. O primeiro direito dela é estar no seu núcleo familiar, tá? A partir disso, sim, né, é que toma-se outras medidas. Se não tem ninguém, não tem uma família, a sua família é ali pronta para acolhê-la, então, busca-se um outro núcleo de acolhimento, efetivamente de acolhimento, né? Isso é super importante. Queridas, assim, eu já preciso dar uma paradinha nesse nosso primeiro bloco, né? Esse negócio aqui passa rápido, aberta. A gente vai para o segundo bloco, ou para o intervalo do segundo bloco. No segundo bloco, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre detalhes técnicos mesmo, né? De quem pode, quem pode adotar, quem pode ir para a adoção, que idade, essa coisa toda. Que é muita curiosidade também que se tem a respeito disso, mas eu quero principalmente entender com vocês, que lidam com isso, por quê, qual é a maior dificuldade da nossa fila andar, né? Quais são as maiores dificuldades para a adoção no nosso país? E, numa boa, queria também ouvir de vocês e a gente trabalhar um pouquinho mais essa questão desse conceito de adoção. Os lugares que têm as crianças ali disponibilizadas para adoção não são uma loja, uma vitrine, onde você chega lá para escolher uma bonequinha, um bonequinho, agora eu quero... E levar para casa. Nesta cor, nesse tamanho, nessa altura, assim, assado, cozido, frito, né? O que é essa decisão de adotar uma criança? Porque é uma decisão. E séria, muito séria, né? Vamos para o intervalo. Hoje a gente está aqui conversando com você sobre adoção, né? Um tema que merece muita reflexão. A gente tem hoje uma criança para cada seis pessoas que desejam adotar. E, ainda assim, a fila está lá. E uma fila que cresce, uma fila que não tem jeito. E a gente quer descobrir hoje por que essa fila não anda. Mas, olha, antes de voltar a conversar com as nossas especialistas de hoje, eu queria dizer para você, você que gosta dos hinos, gosta de hinos mais tradicionais, você agora tem uma alternativa sensacional. É o novo app da Arpa Cristã. Você vai procurar por Arpa Cristã Digital. Esse app, ele é comemorativo dos 105 anos da Assembleia de Deus. Você acabou de curtir aí pela Rede Boas Novas, também, toda a grande festa dos 105 anos da Assembleia de Deus, lá em Belém do Pará. E, agora, você pode curtir os hinos da Arpa, onde você estiver a todo momento no seu app, tanto para iOS, quanto para Android. Procura lá, Arpa Cristã Digital. E você também vai poder levar com você para todos os lugares esse lindo instrumento que é a nossa Arpa Cristã. Isso aí. Baixa o app e aproveita. Gente, falando em aproveitar, vamos nós aqui, quero aproveitar vocês, né? Vamos passar aí por umas questões, assim, mais técnicas, que sempre fica, né, como curiosidade, para quem não está envolvido com o processo de adoção. Quem pode adotar uma criança? Quem pode adotar? Casais, né? Solteiro não pode? Solteiro pode, solteiro pode, né? Tanto homem quanto mulher? Tanto homem quanto mulher, né? Só tem toda uma normativa de documentações que tem que apresentar isso regularmente, né? No momento que está tudo ok, né? Ele recebe o certificado de habilitação. Então, casais, né? Solteiros, maiores de 21 anos, né? Casais homoafetivos também podem fazer adoção, tá? E assim, tem que ter alguma faixa de renda, tem algum tipo de remuneração especificado para poder adotar, tem que trabalhar, como é que é essa questão financeira? É, é lógico que tudo isso é levado em conta, né? Porque se você vai fazer uma adoção, como disse lá no início, você tem que acolher, você tem que cuidar, você tem que manter essa criança financeiramente. Então, logicamente, você precisa apresentar contra-cheque, apresentar que você é uma pessoa que trabalha, tem uma renda, né? Que você tem como manter essa criança, tá? Então, é feita uma visita técnica, né? De uma equipe também da vara de infância, a residência dessa pessoa para poder analisar, ver, enfim, né? Que são, logicamente, documentações e trâmites que a gente considera normais, né? Já que cabe à justiça entregar aquela criança, né? Ela tem que se ressalvar de quem é aquela pessoa, de quem é aquele casal, de quem é aquele indivíduo. Que ele está ali atestando que é capaz. Eu acho perfeito. A decisão, inclusive, assim, de se ter um filho, ela deve passar por esse aspecto de responsabilidade, né? De você ter condição de criar, né? De você ter condição de alimentar, de educar. A gente não pode também ser irresponsável, pode sair por aí botando filho no mundo, se a gente não tem condição de dar condições de vida para essa criança, né? De ir nessa questão mesmo. Vestir, cuidar, abrigar, alimentar, educar. Isso faz parte de todo esse processo. Então, eu acho que é justo, normal e adequado que se tenha isso mesmo. Tem uma coisa, Celeste, que eu acho importante, porque a maioria das pessoas são do senso comum que estão vendo o programa. O que eu faço se eu quero adotar, né? Procura o Conselho Tutelar? Pode até procurar para a gente orientar, mas o Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional. E esse trâmite é todo feito pelo caminho judicial, né? Então, a pessoa precisa procurar a vara da infância da sua área de competência, de abrangência. Vai receber uma lista com os documentos que serão pedidos pela juíza da vara da infância para que o processo se comece e inicie. É um processo judicial que se inicia para que no final desse processo, aquela pessoa ou aquele casal seja considerado habilitado, né? Eles vão passar por, a Rosângela falou, por diversas entrevistas com a equipe técnica, eles vão frequentar grupos de apoio à adoção e depois que eles forem avaliados dentro desse processo, eles são considerados aptos à adoção, habilitados para adotar. Então, assim, é meio que uma trilha porque as pessoas ficam, né? Como que eu faço? Eu vou aonde, né? De que forma? Qual é o órgão? Eu vou na assistência social? Não, é na vara da infância. Vara da infância. É o local onde você vai lá para poder se habilitar, né? Se cadastrar e começar o seu processo de adoção. E até se no meio do caminho mudar de ideia, né? É o tempo que ele precisa, como a Lili falou, né? É o tempo dele de gestação para que possa refletir e amadurecer a ideia, né? E não ir num momento realmente de impulso, não é aqui. Esse é o pior momento, né? Esse é o pior momento, é o momento de impulso. Para você tomar uma decisão de tamanha relevância, né? E quem é que pode ser adotado? Quais são crianças, adolescentes, quem entra nesse rol de... Quem pode se habilitar para uma adoção? Como é que é isso? São todas aquelas crianças que foram destituídas do poder familiar, né? O que é isso, Liliane? Os pais deixaram de ser pais, porque ou eles não quiseram, ou eles negligenciaram, ou eles cometeram algum fato que colocassem essas crianças em risco e não querem, não podem ser reabilitados na vista, diante da autoridade judicial. Todas essas crianças que estão disponíveis, destitutas do poder familiar e disponibilizadas para adoção, são as que vão para o Cadastro Nacional de Adoção, para que as famílias possam acessar. Tem idade limite? Não. Não. Não existe. A adoção vai até os 17 anos e 11 meses, né? Até, porque é onde se considera aí a idade limite, né? A partir dos 18 anos, ele se torna maior de idade pelas nossas legislações brasileiras, né? Portanto, a gente está falando mesmo de adoção para crianças e adolescentes. De 0, 0, 0 a adolescente. 10, 12, 15. Até 17. Antes de completar 18, né? 18 anos, é. Porque aí ele já responde por si. É, aí é outra história, né? Deixa eu falar uma outra coisa, Celeste, que eu acho importante, sem interferir. Existe uma legislação específica para a questão da adoção. A Lei 12.010, para aqueles telespectadores que querem saber mais, podem acessá-la. A 12.010 fala que antes dessa criança ser disponibilizada, como a Rosângela falou, é tentado toda uma movimentação para que a gente ache alguém da família extensa, né? Daquele núcleo familiar que possa, é direito da criança estar com a sua família, né? Mas no momento em que ela é disponibilizada... Se esgotam as possibilidades. Se esgotam as possibilidades, ela é disponibilizada, né? Então, a gente está falando exatamente desse universo. De crianças que já passaram por uma série, por um largo processo judicial, né? Com tentativas, às vezes, exaustivas de busca das suas famílias, de reintegração familiar, né? E elas foram disponibilizadas para essa demanda. Prioridade é habilitação nacional, né? Se a criança não conseguiu ser habilitada dentro do território nacional, aí se pensa na adoção internacional. Internacional, perfeito. E olha só, eu quero depois voltar um pouquinho, até para falar dessa questão da adoção internacional, até por conta de tráfico humano, tráfico de crianças. Mas já que você falou nessa questão de que esgotam-se todas as possibilidades aí de reintegração à família, não havendo mais nenhuma possibilidade, essa criança é disponibilizada, essa criança ou adolescente é disponibilizada para adoção. Agora, do ponto de vista da adoção, a criança foi adotada. Ela pode ser devolvida? A legislação diz que a adoção é ato irrevogável. Mas a gente ainda se depara com algumas situações em que as famílias, né? É, porque, na verdade, o que acontece? No momento que o Ministério Público, ele decreta que aquela criança não tem mais condições de ser reintegrada, vai, a juíza de menores vai em busca de uma família que tenha, que queira o perfil daquela criança. Quando isso é encontrado, essa criança é apresentada a esse casal, tá? E é feito um estágio de convivência se ela tiver acima de um ano de idade. Se ela for bebê, né? Pela característica de um bebê de dois meses, três meses, esse estágio, ele não é necessário, tá? Acima de um ano de idade, o estágio é necessário. Então, ela vai até o abrigo, ela visita a criança, ela se relaciona com a criança, e aí sim ela vai dar um ok, né, para a vara de infância. A partir daí, dando esse ok ao estágio de convivência. Ela passa a vir ao abrigo, né, um dia, dois dias, três dias, enfim. Até o momento dela ter uma saída, ir até o shopping, isso tudo com a autorização da vara de infância, tá? Dali, ela começa a fazer o pernoite, tá? De acordo com a convivência, né? Se a criança está aceitando bem, se aquele casal está bem. Então, isso compete o quê? A equipe multidisciplinar que existe no abrigo, tá? De ver como é, como está esse convívio, né? Como está essa relação aí? Se é propício, de fato, esse casal, tá? O que ele está demonstrando, né, com a convivência com essa criança. A partir daí, o que ocorre? Quando se dá todo o ok, a juíza vai expedir uma guarda provisória, tá? Então, a guarda provisória, ou seja, é um trâmite burocrático, realmente que isso compete ao juiz, à promotora. E essa guarda provisória, ela demora mais ou menos em torno de seis meses, ela é renovada e pode ser renovada por mais seis meses. E aí, nesse período, tá? Da guarda provisória, é a grande fragilidade que a gente encontra que essa criança pode ser devolvida, tá? Depois que a juíza vai expedir, tá? De fato, uma nova, quando ela decreta, né, que a criança sai o termo de adoção, certidão de nascimento, é toda alterada, aí ela já não pode mais devolver. Aham. Tá? Mas, às vezes, a gente se depara ainda, né, com umas coisas absurdas que acontecem aí os... De querer, né? De querer, e aí ela, os pais, né, que estão pretendendo a adoção, acabam sendo responsabilizados também, porque é ato irrevogável. Aham, aham. É tipo ter um filho, né? Sim. Não dá pra jogar. Aí é tipo ter um filho natural, né? É como você disse, né? É tipo ter, é isso, você teve um filho, é o filho do coração. É, por quê? E não dá, e filho não tem jeito. Você não escolhe o seu filho, né? Você engravida, né, e você tem, você passa os nove meses, poderá vir, né, com algum problema de saúde, algum problema... Sim, né, qualquer grávida corre esse risco, né? Então, não dá pra chegar no abrigo e dizer que quer escrever, quer assim, 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 entregar e dizer, agora me entregam assim. A prateleira, cadê, vamos lá, a gente escolheu, quero assim. Não, não tem, não tem. É da mesma forma que não dá pra gente fazer isso com o bebê que a gente vai gestar, não dá com o que a gente vai escolher pra adoção, né? Ainda nesse bloco, uma questão, quem é que toma, quem é que fecha a decisão de adoção? Essa aceitação da adoção, é o juiz? Mas, quem está adotando, a criança, o adolescente tem participação nessa decisão? Ele pode dizer, não quero, como é que flui essa decisão? A partir dos 12 anos de idade, tá? Quando a criança está no processo de adoção, ela pode fazer a sua escolha. Ela pode dizer se quer ou não quer. Isso é colocado, né, ela é chamada pelo juiz para saber se ela aceita ou não a adoção. O casal que é proposto pra ela naquele momento. Às vezes ela não aceita e diz, eu não quero e eu não vou. Muitas vezes quando é grupo de irmãos, né? É, é. Porque hoje nós temos esse perfil de grupos de irmãos, que anteriormente era muito pouco, né, Lili? É. Hoje você vê grupo de dois, grupo de três, grupo de cinco irmãos para adotar, né? E aí se torna mais difícil. Sem dúvida. E a lei permite que, por exemplo, um grupo de cinco irmãos, eles sejam divididos. Sim. A lei permite até porque pela dificuldade que se encontra de um casal querer adotar cinco. Não é mole. Não é mole, né? Não é fácil mesmo. Porque não é só o desejo, né, de adotar, mas implica em várias questões, né? Questões financeiras que muitas vezes o casal não quer. Então, quer dizer, na verdade o juiz vai ter que ter isso muito bem fechadinho, né? O casal querendo e o casal tendo possibilidades, né? Queridas, eu vou mais uma vez para o intervalo e no retorno queria falar um pouquinho sobre essa questão. da dificuldade ou do olhar, né? Da tomada de decisão para adoção. Aí sim, se der tempo, eu entro em outras coisas um pouco mais técnicas, porque essas técnicas a gente pode pegar nos sites, pode buscar informações, é bem mais fácil, né? Mas a gente falar sobre conceitos, é importante ter gente como vocês aqui. Eu quero aproveitar vocês para a gente falar sobre isso, né? Essa tomada de decisão de adotar, como deve ser? Quando você pensa em adotar uma criança, como deveria ser esse caminho de busca, né? A intenção, não olhar para a prateleira, para a gente escolher qual bonequinho ou bonequinho que atende as minhas necessidades. Mas talvez seja isso, né? O negócio é o contrário. Quem precisa de mim? Quem eu posso ajudar? Quem eu posso abençoar de verdade? Né? Próximo bloco. Vamos lá. Isso aí. Você é uma das pessoas que tem pensado em adotar uma criança, mesmo que você já tenha filhos, já passou pela sua cabeça, tem condição de vida, pode abençoar criança, já passou pela sua cabeça adotar uma criança. Hoje, a gente tem seis pessoas em busca de adoção para cada um, não é isso? É. Seis para um. E ainda assim, a gente tem uma fila enorme de crianças e adolescentes esperando pessoas lá que possam escolhê-los, que possam abrigá-los, que possam adotá-los, né? E abençoar as suas vidinhas. Quais são as principais barreiras que vocês veem nesse processo? Quais são as mudanças necessárias na cabeça de quem hoje pensa em adotar? O que precisa acontecer para a gente fazer essa fila andar com dignidade, com relevância? Como é que é isso? É muito interessante, né, Celeste, porque quando a gente se depara com um casal que está fazendo esse processo, ou uma pessoa que está tomando essa decisão de adotar, de levar para si, de trazer para si uma criança que não foi gerada biologicamente, gente, uma das características de grande relevância que a gente tem percebido é a ansiedade, né? Porque as pessoas, isso que você falou é muito interessante, as pessoas acham que elas vão resolver adotar hoje, vão lá entrar no abrigo, vão escolher e vão dizer, é essa daqui que eu quero levar. Não é assim, né? Não é assim por conta dessa relação jurídica, humana, que se estabelece no espaço de acolhimento, que hoje pode ser os espaços institucionais de acolhimento, ou as famílias, né, espaço familiar de acolhimento. A gente tem as instituições, os abrigos e tem a instituição família que acolhe e fica com a criança por um período até que ela seja disponibilizada ou seja reinserida no núcleo familiar, né? Existem essas duas modalidades de acolhimento. E aí, essa angústia, essa ansiedade faz com que as pessoas não consigam perceber que a relação de amor, ela independe de alguns parâmetros, né? A gente fala muito o seguinte, será que está demorando tanto? Será que você não procurou o perfil que você estabeleceu? Porque é um perfil. Quando você vai preencher a fichinha para adoção, você escolhe lá. É uma criança branca, é uma criança da faixa etária tal. Você pode, se a criança tiver alguma deficiência, você aceita adotar? Se ela for soropositivo, você aceita adotar? E aí, você que estabelece ali, o adotando, né? O candidato, é que estabelece que modelo de criança que ele quer. Eu acho tão... É, hoje a gente tem um dado que a gente, né? Hoje, nos abrigos, que é a questão da sífilis, né? Que hoje também não é só HIV. É a questão da sífilis também. Então, quando você diz que você não quer adotar uma criança com deficiência, aquela criança que está lá, que podia ser adotada, você poderia cuidar, né? Sífilis é algo que você pode ter controle sobre, tratar, né? Essa criança não vai para você, né? Se você diz que você não quer uma criança negra, essa criança que está lá, e a grande maioria, como a gente tem um país miscigenado, o abandono tem cor e tem endereço celeste. Você vai nos abrigos, a gente vê uma gama de crianças negras, né? De crianças miscigenadas com predominância na questão da origem étnica negra, né? Então, quando você marca lá, você está fazendo isso que você viu, que você falou, olha na prateleira e é aquilo que eu quero. Então, essa dificuldade, essa é uma das grandes dificuldades. O processo é... existem as suas burocracias? Existe, mas a gente entende que é necessário, né? Agora, uma criança que está lá, e a lei de 2010 diz hoje, que foi acolhida, né? Seja ela num espaço familiar de acolhimento ou num espaço institucional de acolhimento, de seis em seis meses, o juízo tem a obrigação de rever a situação daquela criança. Se existe, se aparecer alguém que tem interesse da família extensa, se existe alguém que não é da família extensa, mas que demonstrou... Então, ele tem esse tempo para avaliar. A criança não fica jogada como há muito tempo ficava no espaço do acolhimento, né? Eu fico pensando, e assim, é uma motivação grande, né? Da gente estar conversando aqui sobre esse tema hoje, é assim, porque eu penso que... Eu sei que esse é um tema absolutamente complexo, né? A maternidade, ser mãe, ser pai, é algo que mexe muito com as pessoas. Às vezes, mexe com a vaidade das pessoas. Mas quando a gente vai falar de adoção, talvez a gente tenha que ter uma mudança absolutamente radical no olhar, né? Nas regras legais para essa adoção. Porque deveria ser assim, bom, ou eu posso ser mãe, eu posso ser pai, ou eu não posso, mas o meu olhar para a adoção, ele deve ser, eu posso abençoar alguém? Eu posso cuidar de uma vida e tornar, dar um pai, dar uma mãe, dar uma família para essa criança ou para esse adolescente? Aí eu vou chegar lá, em vez de eu dizer as minhas necessidades, a gente vai buscar quais são as necessidades desse lá, né? Desse outro que está lá. Desse outro que está lá. Quem está precisando de ajuda? E aí a gente vai adotar essa criança, né? E a gente vai cuidar dela. Talvez isso resolvesse algumas questões que muitas vezes acontecem no seio familiar, de que se adota uma criança, mas tem às vezes por parte de um dos cônjuges um certo grau de frustração, né? Porque eu não pude ter um filho. Né? E que às vezes isso reverbera para a criança adotada. Eu acho que isso resolveria aquela questão, que é uma pergunta, que até tem aqui, que eu vou colocar para vocês. Em que idade? Existe uma idade certa para a gente dizer para a criança que ela é adotada? Existe. A legislação diz, né? A lei 12.010 diz que a criança, o adolescente, né? Na fase da adolescência, em que ele consegue estar no processo de discernimento de algumas questões, é necessário que se ele tenha desejo de saber que o pai, ele já tem esse direito garantido em lei. Lei 12.010. As pessoas chamam de lei da adoção. Ela tem um outro nome, agora é a lei do menino Bernardo, né? Mas que as pessoas chamavam de lei da adoção. E a lei diz claramente que, nesse período da adolescência, se a criança perguntar e quiser saber, os pais têm a obrigação de falar, mas também tem que promover um acompanhamento especializado para que essa criança possa elaborar esse tipo de informação. Entender que ele foi escolhido, né? Ele foi trazido para ali com essa referência de amor. É, exato. E que não faz diferença se ele é filho biológico ou não, né? Que ele é filho, filho de verdade. Porque o filho de verdade é o filho do coração, de fato, né? O filho do coração. A gente comentava aqui, né? Deixa eu só corrigir. A lei não é do menino Bernardo. É uma outra lei, porque a lei do menino Bernardo é uma outra lei que só para corrigir, tá? Para não ficar uma informação. A gente fica chamando de lei da adoção. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto, né? Mas essa história é o filho, o verdadeiro filho é o filho do coração. Muitas vezes ele pode ter saído de dentro de você, mas se não tem coração, se você não tem o amor por essa criança, vai ser problemático, né? Vai ser problemático, né? O amor faz a diferença, né? Faz, né? O amor faz a diferença, né? Faz, faz. Porque o filho problemático, ou adotado ou não, né? Existe. Quantos casais nós conhecemos que têm filhos biológicos, e são filhos problemas, não é verdade? Que às vezes vão até para adoção. É, e que às vezes vão até para adoção. Então, veja bem. Aliás, todo mundo que está lá não é filho de chocadeira, né? Não, não. Tem um pai e mãe, né? Tem um pai e uma mãe. Você concorda com essa idade de 12 anos? É uma coisa mais racional? Você que lida com isso, com as crianças o tempo todo. O que acontece hoje? Nós vivemos num mundo diferente, né? É um mundo mais moderno, mais rápido. Uma criança, muitas vezes, como nós temos lá, a nossa idade limite é 6 anos. Nós temos agora recentemente uma criança de 6 anos saindo, né? Para adoção, está indo para outro estado. Enfim, o que ocorre? Essa criança, ela tem um registro de um pai e de uma mãe biológica, correto? Que ela conviveu durante 6 anos da vida dela, né? E ela sabe, é conversado, no caso dessa criança foi conversado, a razão dela estar lá. Ela faz um acompanhamento psicológico no abrigo, né? E ela sabe as razões que a levaram a estar lá, né? A partir daí, essa criança, na medida que chega um casal, né? Ó, é o seu novo papai, a sua nova mamãe, então ela já obtém essa informação, tá? Porque não adianta esconder dela, né? Ou mudar, porque toda uma história, né? Que ela não viveu, né? Então, essa criança, ela já recebe a informação, tá? E daí, cabe a esses pais irem trabalhando todos os aspectos que vão envolvendo. As perguntas mesmo, né? As dúvidas, enfim. Vai caber esse pai, como disse a Liliane, né? Através de um acompanhamento especializado, poder dar o suporte aí necessário para essa criança, tá? Vocês acham utopia essa mudança de mentalidade? Quanto é uma minoria que chega lá buscando uma criança que ela possa ajudar, não é? Em vez de uma criança dentro dos parâmetros, dos padrões, uma criança da prateleira. Como é que é isso? É, eu não acho utopia não, Celeste, porque quando a gente fala de toda essa relação, eu lembro, né, do código de menores, né? E quando o Estatuto foi criado, era uma utopia, né? Olhar para uma criança e não enxergar um delinquente, né? Mas um adolescente, olhar para uma criança e entendê-la como indivíduo em situação peculiar de desenvolvimento. Então, eu acho que a gente quebra paradigma, né? A gente pode fazer essa caminhada, sim. E quanto mais informação as pessoas tiverem, elas vão se empoderando do saber e mudando a visão, né? Se ela souber que se ela quiser adotar uma criança e tiver um perfil como a gente traçou aqui, para ela vai ficar super difícil, porque a gente não lida com essas crianças na prateleira, com esses perfis, talvez isso fique mais fácil para ela, até para escolher uma criança de adoção tardia, né? Que seja além, com a idade mais avançada, que também está lá no abrigo, né? Está lá na unidade familiar de acolhimento também, que precisa receber esse cuidado e a proteção. Eu estava com alguns dados estatísticos que diz assim, né, que só 4,7% de pessoas buscam crianças acima de 6 anos de idade. 1% buscam adolescentes. Você imagina? 1% buscam adolescentes. 4,77 crianças acima de 6 anos de idade. E, na verdade, tem uma, me permitam chamar assim, né? Uma disponibilização, uma oferta. 97% das crianças disponibilizadas, elas são, aliás, das pessoas que buscam adoção, elas querem crianças de 0 a 5 anos, mas só 8,8% dessas crianças têm de 0 a 5 anos. É duro, né? Por isso que a fila não anda. Mas esses dados têm que ser confrontados e publicizados, né? É isso que a gente está fazendo aqui. É, é isso aqui. 77% das crianças que estão lá, adolescentes, têm mais de 10 anos de idade. E nesse grupo a gente também pode incluir as crianças e adolescentes com deficiência. Com deficiência. Que se torna muito... Olha assim, eu não estou nem entrando nesse mérito e talvez a gente tenha que entrar e falar especificamente disso. O propósito é a gente trazer os dados gerais para tocar o seu coração, para chamar a sua atenção e para chamar a nossa atenção, de todos nós, para esse fato tão relevante. Tem uma pergunta de telespectador que ela é importante, eu não quero deixar de fazer, não. O que acontece quando a criança que está no abrigo, está lá disponibilizada para adoção, o adolescente completa 18 anos e não conseguiu ser adotado? O que acontece com ela? É, na realidade, esse adolescente tem que ser preparado, né, para ter autonomia. Fez 18 anos, a instituição de acolhimento que é responsável pelo acolhimento daquele adolescente que está nesse processo e não foi adotado, tem que trabalhar com ele a autonomia dele, a empregabilidade, para que ele possa, ele não tem para onde voltar. Ele pode permanecer no abrigo? Não, não pode. Vai para onde? A instituição vai ter que ir junto com ele, fazer um trabalho, fazer um trabalho para pensar a autonomia desse menino, dessa menina, fora do espaço de acolhimento. A equipe tem que estar preparada para isso, para essas possibilidades, não é? Porque é mais comum do que a gente imagina. Imagina, muito mais. É muito mais comum do que a gente imagina. Eu vou para o intervalo, eu volto e eu não vou dar moleza para vocês, não. Vocês passaram de leve aqui. Eu quero saber para onde vão essas crianças. Eu gostaria que a gente... Elas têm que estar preparadas, está legal. Mas aí, faz o quê? Completou 18 anos, não pode ficar. Vai para onde? Depois do intervalo. Gente, um tema fantástico, não é? Um tema realmente que a gente tem que parar, pensar. E certamente nós vamos voltar a ele, porque tem muito assunto aqui para a gente conversar. Mas e aí? O que faz com as crianças, com os adolescentes que completam 18 anos? É, eles deveriam ser preparados para a sua autonomia, né? Mas se você me dissesse, Celeste, que existe hoje uma política pública que aponte para a absorção dessas crianças após o período de estarem no abrigo, período da adolescência, da infância e adolescência, eu não conheço. Não existe, né? Uma política pública, uma república que absorve essas crianças, esses adolescentes, já jovens, né? Para que eles possam, por um tempo, buscar a sua independência, né? A empregabilidade. Quem seria no mercado de trabalho? Não existe, né? Isso a gente pode falar porque a gente está no cotidiano, interagindo com a intersetorialidade das políticas públicas que não pensam nesse menino depois dos 18 anos. Ou nessa menina, né? É isso aí, só que a vida continua, né? Só que a vida continua, querida. Ou nessa adolescente com deficiência. Com deficiência. Com deficiência, então é que você não... Não existe. O que vai ocorrer é que ele vai mudar de abrigo, né? Aí o Estado vai absorver por um abrigo acima de 18 anos. Qual? É. Ó, a gente não vai falar. Não existe, não existe. Mas aí eu vou te falar. Me remonta lá o pensamento do Foucault, que eu estava falando hoje cedo, né? E eu posso falar que eu sou conselheira do Telar, estou nessa relação de fiscalização das políticas. A gente coloca todo mundo, a gente remonta essa fala do Foucault, que é de colocar no anal dos loucos. Coloca todo mundo no manal e coloca no mar, para que eles ancorem aonde puder. Entendeu? Isso é muito desgastante, é muito difícil, mas eu acho que as pessoas têm que ter coragem de falar. Para a gente que está, essencialmente, no dia a dia, trabalhando com essas crianças, né? Falece o conselho... Essa é uma linguagem jurídica. Falece o trabalho do conselho tutelar, quando o menino faz 18 anos, e falece o trabalho do judiciário, quando o menino ou a menina fazem 18 anos. Principalmente se elas forem jovens com deficiência. Perfeito, gente. O nosso tempo, de fato, acabou. A gente tem que encerrar o programa aqui, mas a mensagem está dada. Eu acho que foi muito legal, muito bom conversar com vocês. Obrigadíssima pela presença de vocês. Se ela já deu a mensagem final, vou te dar uma chance rapidinho para você se despedir. A gente agradece o momento de estar aqui e dizer para esses casais que eles estejam de braços abertos, principalmente de coração aberto, para estar recebendo aquele filho tão querido, né? E filho querido, a gente não escolhe, né? A gente engravida e tem. E depois cuida. E depois cuida. Toca. Ama. Ama de verdade. Ama de verdade. Obrigadíssima mesmo pela presença e participação de vocês. Tá bom? Obrigada. Deixo vocês aqui. E também o nosso telespectador, que nos acompanhou com boa música. E quem canta para a gente hoje, encerrando o programa, é o querido Marcos Kinder. Paz. Paz. De alguém Sei que a cada dia Tenta me dizer Palavras que farão Eu me arrepender E ouvir cada conselho Do seu coração Me ajuda a ouvir Sua voz Os teus caminhos Escolher Confesso que dependo Seu amor Oh meu Deus Me dê a mão Preciso ouvir Sua voz Já faz muito tempo Que eu tentei correr Nos passos que a vida Me levou a dar Jamais achei que um dia Fosse depender De alguém Sei que a cada dia Seu amor O que é isso?